Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá minha gente, começa mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Ladrões são presos em flagrante após assalto no centro de Linhares. A Prefeitura Municipal suspende a aplicação de multas a condutores flagrados por câmeras de vídeo monitoramento no município. Começou a valer a proibição para queimadas controladas em todo o Espírito Santo. Mais uma loja do Shopping Pátio Mix fecha as portas. Segunda Semana do Trabalhador segue até sexta-feira no Cine de Linhares. A coluna Economia e Negócios de hoje dá dicas para empresários com dúvidas sobre como enfrentar esse momento de crise. Confira com o nosso colunista Abel Fiorotti. Confira também uma entrevista com o vereador Fabrício Lopes do PMDB falando sobre a suspensão de multas através de câmeras de vídeo monitoramento aqui de Linhares. E o esporte, claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Passou a valer no último domingo a proibição das queimadas controladas em todo o Espírito Santo. A prática, bastante comum no meio rural para renovação de pastagens e limpeza de áreas para plantio, fica suspensa até o mês de outubro. Quem for flagrado descumprindo a determinação pode ser penalizado. O tempo seco e a falta de chuva podem contribuir para a propagação de focos de incêndio nessa época do ano. Na região norte do Espírito Santo, dois incêndios de grandes proporções aconteceram há poucos meses em duas reservas florestais e causaram grandes prejuízos para a fauna e flora. Para evitar desastres ambientais como esses, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF, proibiu a queima controlada de vegetação em todo o estado durante seis meses. Para a gente preservar o meio ambiente e evitar futuros incêndios no estado do Espírito Santo, há essa restrição anualmente, através do decreto 1402-R. Mesmo com a proibição, algumas exceções de queimadas são permitidas aos agricultores nesse período, como a autorização da queima para o despalhamento da cana de açúcar e para controle de pragas e doenças em lavouras. Só que para isso, os agricultores precisam seguir algumas normas. Mesmo com a autorização do IDAF, fica proibido a queima entre 18 horas e 6 horas da manhã. Também tem uma restrição de mil metros de distância para aglomeração humana, 100 metros para rodovias estaduais e 50 metros para rodovias locais. E também é necessário a construção de um aceiro de no mínimo 2 metros de distância entre a área que será queimada e o vizinho. O valor da multa mínima para quem descumprir a determinação é de 502 reais, além de penalidades civis, criminais e administrativas. As fiscalizações rotineiras serão feitas pelo IDAF. O órgão também conta com denúncias para chegar até os responsáveis por queimadas irregulares, já que mesmo as controladas podem oferecer riscos. Se não foram tomadas medidas cabíveis, elas podem perder o controle e tomar proporções grandes de incêndios. A reserva biológica de Soretama teve cerca de 2.500 hectares destruídos por incêndio. A suspeita é de que o fogo tenha começado em uma propriedade particular, vizinha à reserva, e só foi controlado quase um mês depois. Além da reserva biológica de Soretama, a Floresta Nacional de Goitacazes, aqui no município de Linhares, também sofreu com as queimadas que atingiram a região. Mais de 70 hectares de mata atlântica foram destruídos pelo fogo no final de 2015. No estado, somente este ano, ocorreram mais de 200 focos de incêndio. Uma demanda que exigiu um grande esforço do Corpo de Bombeiros. Estamos tendo apoio de outras companhias e batalhões do Corpo de Bombeiros, bem como apoio também de voluntários, muitas das vezes, no caso foi em Soretama, como brigadistas, empresas privadas e até mesmo o Exército. Bom, flagrantes desse tipo de queimada podem ser denunciados ao escritório do IDAF, mais próximo ou pelos canais da ouvidoria do governo do estado. E termina nesta quarta-feira, dia 4, o prazo para a emissão do título de eleitor, transferência de local de votação ou busca, além de regularização, junto à justiça eleitoral. O movimento no cartório de Linhares, ali no bairro Colina, foi grande durante toda esta terça-feira, com a fila dobrando o quarteirão. O atendimento nesta quarta continua em horário especial das nove da manhã às seis da tarde. Para realizar o atendimento, os eleitores devem comparecer a um dos postos da justiça eleitoral, tendo em mãos a cópia e o comprovante de um documento pessoal com foto e o comprovante de residência. Homens maiores de 18 anos e que farão o título pela primeira vez, também deverão apresentar um comprovante de quitação com o serviço militar. Três suspeitos de assalto foram presos pela polícia militar no centro de Linhares na tarde desta terça-feira. O trio havia acabado de roubar o aparelho celular de uma jovem, quando foi rendido por dois policiais à paisana. Um dos detidos portava um alvará de soltura, ou seja, havia acabado de deixar a prisão e novamente estava no mundo do crime. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Linhares e autuados por assalto. As imagens foram enviadas pelo téspectador Washington Lopes. Complicado, hein? O município de Linhares foi anunciado pelo governo do estado como o novo polo industrial do Espírito Santo. A assinatura do memorando com as medidas iniciais para a execução do projeto foi assinado pelo governador Paulo Atung e pelo prefeito de Linhares, Nozinho Correia. Com base em incentivos fiscais, empresas nacionais e estrangeiras poderão se instalar em uma área de 12 milhões de metros quadrados que pertence à M-Log, no distrito de Degredo, em Linhares. A primeira fase deve ser implantada em 18 meses. É uma área de 12 milhões de metros quadrados, onde nós vamos fazer um polo industrial, atrair indústrias que já estão em conversas com o governo do estado, para um polo moveleiro, para um polo de óleo e gás e aproveitar todo esse sistema multimodal que está à disposição do terreno, com ferrovia, com rodovias, para fazer um desenvolvimento sustentado dessa região em fases. Sendo que a primeira fase são 3 milhões de metros quadrados, onde nós vamos fazer um desenvolvimento e assinamos hoje um memorando de entendimento com o governo do estado nos próximos 18 meses. Apesar da crise que vive o país, M-Log e o governo Capixaba acreditam que, quando houver uma recuperação da economia, o norte do estado poderá atrair investimentos. É muito satisfatório a gente poder estar assinando um protocolo como esse, com um grupo que tem respaldo, que tem capacidade, que tem competência, e a disposição desse grupo investir aqui no Espírito Santo. Num momento como esse que nós estamos vivendo, o país está hoje com 11 milhões de desempregados, num momento difícil. Claro que nós temos expectativa que isso será superado, e o Brasil tem potencialidades enormes para o futuro. Quanto mais rápido superarmos, melhor. Mas uma iniciativa como essa coloca o Espírito Santo na frente, num momento de dificuldades, num momento de muita necessidade de novos investimentos. Do investimento, que é um apóstico financeiro grandioso, também as indústrias locais, um ponto de apoio ao desenvolvimento. Tendo em vista que eles vão trabalhar com o setor moveleiro, do setor metal mecânico, e isso gera uma cadeia de desenvolvimento e fortifica todo esse laço que a indústria local precisa. A partir da assinatura do memorando, a M-Log deverá encaminhar estudos de licenciamento do projeto. Também serão feitos estudos de mercado e de viabilidade. Uma excelente notícia, né? Que bom. Que caminho seguir nesse momento de crise? Esse é o assunto da coluna Economia e Negócios de hoje, com a Bel Fiorotti. Vamos ver. Olá, pessoal. Na coluna de hoje, vamos falar para você, empresário. Eu trabalho como consultor financeiro. E, eventualmente, os empresários me perguntam, poxa, Bel, nesse período de crise, que caminho seguir? O que fazer? Primeira recomendação e dica que eu passo para todos os meus clientes e empresários que, eventualmente, eu converso, é que esse momento é o momento de organizar a casa. É o momento de você otimizar seus custos, analisar cuidadosamente as contas da sua empresa e, principalmente, é o momento de se qualificar. Toda crise, há oportunidade. Cabe você saber aproveitá-la. É lógico que alguns podem questionar, mas, poxa, é muito fácil falar isso, né? Mas eu estou vivendo aqui uma dificuldade que, muitas vezes, eu não consigo pagar minhas contas, eu tenho dificuldade para fechar a folha de pagamento, de honrar meus compromissos com os fornecedores. Estou ciente disso. A crise econômica que o Brasil está passando é uma das maiores. Apesar de o brasileiro ser acostumado com crise, porque nós, na verdade, somos especialistas, já já vista tantas das crises que nós já passamos. Esta crise está entre as piores crises econômicas que o país já passou. Então, é um momento de muita reflexão. Mas, como eu disse, em toda crise há oportunidade. É o momento de você ajustar as suas contas no sentido de diminuir custos necessários e, principalmente, desperdício. A gente desperdiça muita coisa aqui no Brasil. Não só nas empresas, como também em casa. Então, esse é o momento de refletir e ver o que é realmente essencial para você conduzir os negócios da sua empresa com lucratividade, prezando por sua sobrevivência. Mesmo que em alguns meses você não consiga fechar no azul, o que algumas empresas, infelizmente, estão nessa situação, é o momento de você segurar as rédeas das contas da sua empresa para que, assim que a crise passar, e ela vai passar, você possa estar estruturado de forma a colher lá na frente uma situação melhor. Então, fica a dica. Qualifique-se, otimize seus custos, um momento de organizar a casa para, assim que a crise passar, você poder colher os frutos da sua própria organização. É lógico que muita coisa depende do mercado, depende da economia, mas grande parte do êxito empresarial depende somente de você, da sua postura frente aos desafios impostos pela nova realidade. Essas estão as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. E, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas informações e até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com muitas nuvens e chuva fraca. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 33. São Mateus com mínima de 19 e máxima de 30. Em Vitória, a mínima de 20 e a máxima chega aos 29 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, uma semana inteira de qualificação para empreendedores aqui em Linhares. Nós já voltamos. Acontece até a próxima sexta-feira no auditório do Cine de Linhares a segunda semana do trabalhador. O ciclo de qualificação conta com palestras e orientações a quem está à procura de um emprego e também a empreendedores individuais. Homens e mulheres estão tendo a oportunidade de participar de palestras, minicursos e até de formalizar pequenas empresas durante esta, que é a segunda semana do trabalhador, realizada pelo Cine de Linhares. Com a iniciativa, o Cine pretende capacitar durante toda esta semana cerca de 500 pessoas, entre trabalhadores que desejam uma vaga no mercado de trabalho e microempreendedores que buscam aperfeiçoar o seu negócio. A gente trazer para essas pessoas um pouquinho de capacitação, orientação, capacitação no sentido do trabalhador que precisa montar um currículo, realizar a questão de uma entrevista através do marketing pessoal e também as orientações para microempreendedores de vida que seria a formalização. Seria essa pessoa que já tem um pequeno negócio, sair do informal e ir para o formal, criando o CNPJ. Alguns participantes veem a iniciativa como a oportunidade que faltava para driblar a crise financeira e alavancar a carreira. É esse mesmo que eu estou fazendo aqui hoje, é para aprender, elaborar um currículo melhor, que isso facilita muito fazer um bom currículo e na hora de apresentar, para levar na entrevista, ter uma boa apresentação de currículo e na entrevista também para arrumar um emprego. Eu sou professora, meu expediente, meu horário e no outro horário eu sou gabileireira. Aí eu vim buscar algo para inovar o meu negócio, para melhorar, para aumentar as rendas. Já a Daniele é membro do Instituto Sindicro, um dos apoiadores do evento. Ela ministrou a palestra Como Inovar o Meu Negócio. A gente trouxe exemplos, a gente mostrou vídeos, mostrou produtos e empresas capixabas que inovam sempre, né? E o mais bacana de tudo é o trabalho deles, de trocas de experiência. Outra loja do Shopping Pátio Mix anunciou o fim das atividades. As óticas Diniz fecharam em definitivo a loja do Shopping no último sábado. Clientes que foram ao local no final de semana se depararam com o cartaz afixado na entrada da loja comunicando o fim das atividades. Por telefone, o diretor da rede de óticas Anderson Schmidt Oliveira alegou discordância com a política adotada pela direção do Shopping em promover ações de publicidade. Por isso, as óticas Diniz resolveram encerrar o contrato. O prefeito de Linhares, Nozinho Correia, resolveu suspender a utilização das câmeras de vídeo monitoramento espalhadas pela cidade para multar motoristas. Mais de 200 condutores foram multados. O vereador Taciso Silva, do PSB, disse que chegou a preparar uma ação popular contra a medida, mas não chegou a ajuizá-la. O caminho legal que eu ia propor seria ajuizar uma ação popular. A ação popular é um meio legal que o cidadão comum tem em nome da coletividade para ver qualquer ação do poder público que não esteja com a consonância com a lei ser parada. Mas, na humildade do Executivo com seus assessores, entenderam que não justificaria permanecer e, de imediato, determinaram a suspensão por tempo indeterminado do vídeo monitoramento. Sobre as multas anteriores aplicadas, eu já dei entrada ontem num requerimento da Prefeitura Municipal de Linhares, onde eu solicito ao prefeito que analise todo o procedimento para tornar sem efeito essas multas. Se, porventura, isso não ocorrer, nós entraremos com as medidas cabíveis para anular esses atos. Mas, por enquanto, estamos no campo administrativo. Foi instalada as câmeras de monitoramento da Linhares, se você pegar todos os meios de comunicação do Estado, do Espírito Santo e do Secretário de Segurança da época, estava lá bem claro a finalidade de reduzir o índice de violência no município plinário, inclusive falando que as câmeras seriam instaladas nas comunidades mais vulneráveis ao crime. Então, hora nenhuma preparou a sociedade para ouvir o monitoramento para aplicação de multa e arrecadação de recursos da população. Houve desvio de finalidade. O desvio de finalidade está porque o contrato do convênio Estado e município não deixa claro essa competência do município e nem deixa claro que é a prioridade da instalação na Câmara. Então, a prioridade seria reduzir o índice de violência, seja no assalto a uma armada, no furto, no homicídio e em outros delitos. Não era o trânsito a prioridade quando foi instalado. E logo depois do nosso intervalo confira uma entrevista com o também vereador Fabrício Lopes comentando essa decisão do prefeito Nozinho Correia. Agora vamos ver os esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo Olha, o Linhares Futebol Clube vai muito bem obrigado no campeonato estadual em pelo menos três categorias. Fora sub-15 que pode ter problemas aí, né? Vamos ver se se confirma a escalação irregular ou não de um jogador. Tomara que esteja tudo bem para esse time sub-15 continuar adiante na competição. Mas o sub-20 vai bem e o sub-17 principalmente porque já está na semifinal de sua categoria. E neste final de semana tem jogos decisivos, hein? Agora neste sábado dia 7 de maio às 15 horas o Linhares joga no campo do Vasquinho na categoria sub-17 ou melhor na categoria sub-17 contra a Desportiva. É o jogo de cá, né? O jogo de lá vai ser em vitória no sábado seguinte. Dois jogos para definir quem vai para a final da competição. Portanto, já é semifinal. O próximo jogo do sub-20 Linhares e Rio Branco também no campo do Vasquinho vai ser na quarta-feira da semana que vem dia 11 de maio. Tá bom? E tem também o sub-15 que... Ah, deixa eu falar aqui. O Linhares no dia 11 de maio não vai jogar contra o Rio Branco não, vai ser contra o Serra. Tá bom? Esse jogo vai ser contra o Serra. Beleza pura? A garotada precisa do apoio de todos. Vamos lá, Linhares. Estamos também no clima da decisão do Capixabão categoria profissional sábado 16h30 Desportiva e Espírito Santo. Primeiro jogo Desportivo 1x0. E agora? Espírito Santo vai dar a volta por cima? Vamos conferir. Bom, e ainda dando continuidade a esse assunto sobre a suspensão dessas multas que vinham sendo aplicadas por causa dessas imagens das câmeras de vídeo monitoramento da cidade que flagrava motoristas cometendo irregularidades está conosco o vereador Fabrício Lopes do PNDB que é um dos críticos foi um dos críticos dessa medida desde o início. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Cláudio. Obrigado mais uma vez pelo convite desse espaço aqui na TV Sim. Pois é, você na época na Câmara inclusive que entrevista questionou a utilização dessas câmeras para essa finalidade dizendo que elas na verdade deveriam ser usadas para o combate à criminalidade. Você acha que veio em boa hora essa decisão do prefeito? Sem dúvida, Cláudio como na primeira oportunidade tivemos aqui dia 28 de março onde nós apontamos algumas falhas com esse procedimento dessas multas aplicadas através das câmeras de vídeo monitoramento e nós entramos com algumas solicitações junto ao Poder Executivo com algumas informações como cópia do convênio para saber a finalidade de fins do contrato desse convênio e se estavam especificamente questões de câmeras de monitoramento ser usadas para fins de multas de trânsito e não está inclusive também solicitamos quantas multas foram aplicadas e as câmeras de monitoramento que estão ativas aplicando essas multas aí nos munícipes principalmente nesse momento difícil da nossa cidade e também ter passado um momento crítico dessa crise hídrica e dessa crise de desemprego também. Fabrício, você acha que houve uma certa precipitação da prefeitura em colocar essas câmeras para essa finalidade já que assim a gente tem muitas dificuldades no nosso trânsito ainda falta uma infraestrutura boa locais para conversão fazer uma conversão correta sinalização você acha que houve precipitação nesse sentido? Sem dúvida saiu da finalidade de fins que essas câmeras na época foi assinado em 2013 o convênio com a finalidade como equipamento útil na prevenção dos homicídios da elucidação de homicídios da criminalidade aqui no nosso município e também chegar aos infratores da lei infelizmente foi usado de forma errada do meu ponto de vista e nada mais nada menos o prefeito com essa decisão ele repara um erro que foi criado pela própria administração que prejudicou muitas pessoas que foram multadas e muitas pessoas também perdendo seus pontos e suas carteiras pois é no programa Ronda na TV desta quarta-feira estará aqui o secretário municipal de segurança pública o senhor Edival Santana explicando falando um pouco sobre a medida ele foi um defensor ferrenho dessa medida e vai dar as explicações sobre a suspensão oficialmente a prefeitura não se manifestou não falou se suspendeu ou não mas essas informações foram discutidas na câmara na sessão desta segunda-feira vereador algumas pessoas já receberam essas multas em casa é possível então que quem já foi multado tenha a multa abonada extinta enfim sim o processo de suspensão a partir de 29 de abril porém aquelas pessoas que foram já multadas elas tem um prazo para recorrer então ela sendo recorrida acredito que junto com esse decreto irá indeferir essas multas junto o setor de trânsito agora o senhor há de convir que o município de Linhares uma cidade de Linhares ela cresce muito rapidamente a cidade cresceu assim de maneira grandiosa nos últimos 10 anos e o trânsito a cada dia está ficando muito complicado várias intervenções têm sido feitas e vão sendo feitas mas parece que não consegue atender a demanda sobretudo para carros e pedestres também aqui no município o trânsito já é municipalizado aqui em Linhares mas o senhor não acha que a guarda municipal de trânsito hoje tem dificuldades para poder fiscalizar? sem dúvida Cláudio até porque a guarda de trânsito já existe no nosso município mas o contingente também é muito pouco mas também vale ressaltar aqui uma ferramenta importante na qual tenho cobrado desde 2013 é a criação do conselho municipal de trânsito onde poderemos avançar muito mais e melhorar o trânsito no nosso município onde chama sociedade civil representadas que possam discutir o trânsito no nosso município a cada dia e que possa ter um avanço na prevenção desses altos índices que tem de colisões e até mesmo de vítimas fatais do trânsito no nosso município você falou a respeito do contingente de guardas de trânsito a gente vê a concentração deles fazem um trabalho importante mas só ali no centro da cidade no centro comercial e a gente vê a dificuldade nos bairros a gente tem um bairro interlagos com um bairro que tem um trânsito complicado já os bairros que ficam às margens da BR-101 dentro da BR a gente sabe que é competência da PRF da Polícia Rodoviária mas entrou para o bairro já é competência do município é preciso aumentar esse contingente preparar melhor esses guardas qual a sua opinião correto até porque Cláudio foi aprovado recentemente na Câmara Municipal legalizando reconhecendo a Guarda Civil Municipal do nosso município de Linhares onde foi criado o núcleo de trânsito também que vai poder dar esse apoio então hoje Linhares tem dois núcleos de trânsito é lógico que eu acho que pode avançar muito mais também nos bairros não só nos bairros também como no interior no interior também existe uma demanda muito grande de condutores principalmente de moto que usam ficam sem capacete transitam sem capacete então também tem que ter essa fiscalização e também as pessoas ter essa conscientização de saber usar o seu veículo de forma consciente o senhor é terminantemente contra a questão do uso de câmeras para monitorar o trânsito ou o senhor acha que não é o momento adequado não é esse o equipamento que deveria ser utilizado eu não sou contra usar as câmeras monitoramento com finalidade de trânsito onde você pode elucidar algum acidente até mesmo elucidar algumas batidas nas colisões só não sou a favor de multas punir o condutor via câmero monitoramento até porque nessas multas que chegaram não tinha nitidamente a imagem do erro do condutor aquela pessoa que estava sem cinto que ela estava usando o celular então deixou muito a desejar a aprovação de realmente essa falha por parte do condutor então praticamente você perde então o teor a finalidade das câmeras monitoramento que volta a dizer a sua finalidade é de apoio operacional a polícia militar e civil na elucidação de crimes e outros atos ilícitos aqui no nosso município tá joia aproveitando a presença do vereador Fabrício vereador a gente teve recentemente também uma discussão ampla com relação ao estacionamento rotativo o centro da cidade de Linhares hoje está assim sufocado já não comporta mais sobretudo no horário de comércio aberto você vai simplesmente para fazer uma compra rápida não consegue estacionar você acha que esse projeto ainda é possível este ano sai algum dia esse estacionamento rotativo na cidade Cláudio como já disse em outra oportunidade esse projeto já foi aprovado pela câmara de vereadores de Linhares o que falta é o poder executivo colocar ela para funcionar no nosso município aprovado ela já foi desde do ano passado em 2014 então falta efetivamente uma boa matéria que o setor de trânsito está trabalhando eu acho que isso é mais importante do que ficar mutando hoje o cidadão principalmente nesse momento de crise que vem vivenciando o nosso país e Linhares não está longe disso com sede de desemprego mesmo no nosso município pois é porque uma sensação que a gente tem quando vai ao centro de Linhares é de que o nosso direito não está sendo respeitado veja bem você vai tenta achar uma vaga não consegue às vezes alguém chega com o carro um pouco mais cedo logo que o comércio abre estaciona deixa o carro o dia inteiro lá tomando a vaga de alguém que poderia usar e enfim resolver e sair com o carro novamente acaba ficando o dia inteiro ocupando uma vaga que poderia estar sendo usada de maneira alternada agora é um projeto que depende do executivo com certeza só depende do executivo agora da continuidade e colocar em prática claro e cidades do Porto de Linhares cidades modernas precisam ter essa dinâmica de fluir melhor o trânsito sem dúvida sobretudo no centro outro ponto importante que tem que ser levantado agora que foi aprovado em 2010 uma lei da moto taxista em nosso município e agora ela vai vindo agora tem a sua aplicatividade dentro desse setor regulamentando que seria muito importante hoje para o nosso município pois é a cidade em alguns aspectos ela tem mostrado que está se modernizando inclusive o IPEM se não me engano vai vir fazer um novo estudo com os taxistas os taxímetros que já é uma realidade aqui para o município de Linhares agora tem a lei para os mototaxistas também regulamentando ou seja organizando essa classe mas infelizmente parece que a gente vê algumas coisinhas que estão meio que atrasadas em relação ao trânsito em outros aspectos sem dúvida o poder executivo tem que avançar e muito ainda tem muitas coisas pendentes mas já teve o primeiro passo eu acho que agora é a parte de colocar na prática não basta ter projeto só nos papéis ela tem que estar na prática perfeito quero agradecer muito a presença do vereador Fabrício Lopes do PMDB falando dessa suspensão das multas cobradas pelo setor de trânsito da prefeitura usando aquelas imagens das câmeras de vídeo monitoramento aquilo criava uma prensa muito grande porque o motorista claro que ninguém que comentou infração mas você está ali fazendo uma conversão vai tentar estacionar você não sabe como essas câmeras estão sendo usadas e aí fica aquela foi multado ou não fui e aí chega em casa aquela cartinha desagradada sem dúvida Cláudio mas é uma boa notícia então para os nossos condutores ainda pelo menos via vídeo monitoramento essas multas não devem chegar mais também né a gente também tem que reconhecer e que bom que a administração foi sensata em reconhecer seu erro e voltar atrás perfeito Fabrício vereador Fabrício obrigado pela presença eu que agradeço Cláudio sempre estarei à disposição assim que for convidado tá jóia minha gente esta edição do Sin Notícias está terminando mas você claro pode participar conosco pode mandar sugestões para o nosso telejornal olha o número do WhatsApp aí 99850606060 mande aí fotos vídeos da sua comunidade sugestões de assuntos que a gente vai até o seu bairro a sua comunidade o e-mail para mandar sugestões também é pautalinhares arroba redesim.com agora se você quiser rever o nosso conteúdo é só acessar o nosso canal no Facebook facebook.com.br tvc linhares ou também no nosso canal no Youtube o telefone da redação é este que aparece aí 3373 2000 obrigado pela audiência até a próxima edição Sin Notícias Linhares se vê aqui tchau 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 tchau